Olá meus queridos irmãos e amigos, bom dia na paz de Cristo Jesus. Nossa reflexão continua na palavra de Deus, livro de Êxodo, versículos 16 até o versículo 21. Leiamos a palavra do Senhor que nos diz assim, E disse, Quando ajudardes no parto às hebreias, e às virdes sobre os assentos, Se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes, Por que fizeste isto, que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a faraó, É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, Porque são vivas, e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Meus queridos irmãos, nós vamos falar sobre o temor das parteiras. É interessante nós analisarmos esses versículos bíblicos, Porque já em mensagem anterior, nós falamos que há um certo questionamento no tocante a essas parteiras. Se elas eram egípcias ou então hebreias. Crê-se claramente que essas parteiras seriam egípcias, Trabalhando no parto das mulheres hebreias. E o texto aqui, ele dá realce sobre o local do parto. É isso que nós podemos analisar, lendo do versículo 16 até o versículo 21. O texto fala dos assentos, que aí está se dando a ideia do local do parto. Esses assentos poderiam ser uma pedra, ou bancos de tijolos, ou uma cadeira, Especialmente montada para o local do parto. Nós podemos atentar que há uma identificação desse local, Onde o parto dessas mulheres eram realizados. Em algumas traduções, é encontrado a expressão, bancos de parto, Que também se refere a pedras, mas também pode ser bancos ou cadeira, No qual a mulher se assentava, ou se ajoelhava no momento do parto. Nós podemos analisar que a ordem do rei, ela é expressa, ela é clara. Está bem nítida, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Perceba aqui, que já havia claramente uma identificação do órgão masculino e feminino, O que realça claramente a distinção biológica da própria natureza macho e fêmea, Conforme nós atentamos para Gênesis capítulo 1. Nós, cristãos, que atentamos para a Bíblia, Entendemos que o Deus que nós servimos não é Deus de confusão. Às vezes as pessoas querem criar confusão na cabeça das crianças, Concernente essa questão da ideologia de gênero. Se é menina, se é menino. Mas, biologicamente, já está provado. E aqui a Bíblia, ela já faz essa distinção, macho e fêmea. Não há do que se contrariar esse princípio bíblico. É claro que uma criança, ela não tem uma mente formada. Ela não tem uma ideologia ainda trabalhada. E é isso que as pessoas tendem a fazer com a mente da criança. Quer encher esse papel em branco, essa tábua rasa, Enchendo, dizendo coisas que não convêm. Mas, biblicamente, já está nítido pelo órgão masculino e feminino quem é quem. Não há confusão nesse particular. E aqui você tem, nessa expressão, filho, e nessa expressão, filha, Que o próprio farol está dizendo, se for menina, Como ele sabia que era uma menina? Como ele sabia que era um menino? Na hora do parto, a parteira poderia identificar isso, O masculino e o feminino, através dos órgãos genitais. Da parte do rapaz, da parte da moça. No texto hebraico, essa é a ideia do próprio contexto bíblico. A ordem do rei era para que se conservasse com vida as meninas. Por que o rei preferia isso? Porque desse modo, elas poderiam se casar com os egípcios. Se elas se casassem com os egípcios, claro, como tudo viria da parte do homem, A semente, então não teria semente hebreia. Desse modo, as meninas, elas iriam perder a identidade judaica. E aí, também, ele diz para salvar as meninas, Já perdendo a identidade judaica, Porque, na verdade, isso ia ser esquecido, Dominado pelo costume, pela cultura egípcia. Então, através das meninas, Eles poderiam apagar tudo aquilo que fosse judaico. Nós podemos analisar que essas moças, Elas poderiam também ser transformadas em escravas. Então, ele diz, Deixe essas moças, porque elas não têm semente. A semente vem do homem, através do seme. Perceba a astúcia do próprio faraó Para deter, para acabar com o povo de Deus. Quando lemos a palavra do Senhor, No livro do profeta Daniel, no capítulo 1, E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, A saber, a Daniel pôs o nome de Belsazar, E a Ananias, o de Sadraque, E a Misael, o de Mesaque, E a Azarias, o de Abidnego. Esses nomes estavam relacionados à cultura babilônica. A mudança era para que esses jovens Esquecessem a cultura, os costumes judaicos E adotassem uma outra postura. É isso que o inimigo tenta fazer. É isso que as pessoas que não querem Que outros sirvam a Deus Fazem com que tudo seja esquecido. Devemos atentar para isso. Essa questão de alguém querer mudar não é novo. Várias culturas, vários povos antigos Já faziam assim. Quando venciam o povo, Fazia de tudo para que eles esquecessem As suas identidades, seus costumes, Seus modos e assim por diante. Podemos dizer, queridos, Que essas parteiras aqui, Elas foram instrumentos nas mãos de Deus. Elas contribuíram para que o projeto de Deus Em relação a Israel, Não fosse atrapalhado. Em Gênesis 3.15 Nós temos a promessa da vinda do Messias. Esse Messias teria que vir da parte de Israel, Do povo de Deus, os judeus. Como Jesus disse à mulher samaritana, Em João 4, A salvação vem dos judeus. Sem os judeus, Sem a participação do homem com a hebreia, Como essa semente poderia nascer? É aí que o inimigo faz de tudo para atrapalhar. E o primeiro projeto dele é matar os meninos, Para que não tivesse a origem da semente. Mas esse plano foi frustrado, Porque essas parteiras, Elas temeram a Deus grandiosamente. Seria o parto das mulheres hebreias, Um fato biológico em sua rapidez? Ou essas parteiras estariam mentindo? É claro, Quando a gente lê Gênesis 35.16, Raquel teve um parto difícil, Demorado, E ela era uma hebreia. Por isso que fica esse questionamento, Se era mesmo o parto das hebreias rápido? As parteiras, Elas não são elogiadas, Nessa questão, Se o parto era rápido ou não. Elas são elogiadas aqui no texto, Pelo temor, Pela reverência que manifestaram para com Deus, Em detrimento da ordem satânica de Faraó. Elas não mataram aqueles infantes, Os pequeninos, Os inocentes, Porque elas tiveram temor de Deus. E devido a esse procedimento glorioso, Elas receberam bênçãos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Essas mulheres, Elas colocaram em risco as suas vidas, Mas não tiveram a precaução quanto a isto, Razão pela qual, Foram abençoadas, Tiveram suas casas estabelecidas. Você pode ler, 1 Samuel 2,35, 2 Samuel 7,11, 1 Reis 2,24, E o Salmo 127,1, Que diz, Se o Senhor não edificar a casa, Em vão trabalhos que edificam. Saiba que Deus honra, Quem honra a sua palavra. Deus honra, Quem obedece a sua palavra, E estabelece a sua casa. Seja assim, Honre ao Senhor, E Ele te dará vitória, Em nome de Jesus. Amém.